Eu vou te ensinar como fazer esse 45 graus aqui, ó, e vou te mostrar a ferramenta que eu uso, né, as ferramentas e as lixas que eu uso pra fazer esse 45 graus perfeito que vocês estão vendo aqui, ó. Agora, eu tenho essa medida aqui, ó, a parte reta, né, do porcelanato tem que ficar desse lado, então daqui eu tenho que fazer uma retífica, e vocês vão ver lá agora. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as ferramentas, chega aí. Pessoal, primeiro, aqui eu tenho o porcelanato, deixa eu tirar aqui pra vocês ver uma coisa, ó, lembrando que o lado reto é esse aqui, ó, ele vai pro lado da parede, e esse vai pro lado do 45 graus, então esse aqui eu tirei no riscador, então aqui tem que fazer uma retíficazinha. Aí, ele coloca ele deitado aqui, ó, eu tô fazendo aqui improvisado, que é pouquinha coisa, entendeu? Então, presta atenção, eu uso a serra marmo pra mim fazer o corte do 45 graus, eu uso um disco extra fino, entendeu, pra fazer o corte do 45 graus, vocês vão ver aí. Agora, eu uso a lixa 40, depois que eu corto aqui, eu uso a lixa 40, pra mim chegar mais perto do esmalte. Depois, eu uso a lixa 100. Podia usar só a lixa 100 e a 40, ou 50? Pode, sem chegar aqui. Só que tem porcelanato, que ele quebra aqui, ó. Aí, no final, qual que eu uso? Eu uso a lixa 1500, que é o que tá aqui na máquina, ó, 1500. E aqui eu tenho a esmerilhadeira, entendeu? Por que a lixa 1500? Porque aqui nesse meio, como eu falei, o postelanato tem aquela tortura. A tendência é fechar o 45 graus. Aí é a hora que entra a lixinha 1500. E também a lixa 1500 é pra encostar mais aqui no esmalte. Porque com a 100, ela costuma dar umas quebradinhas aqui. E com a 1500, não quebra. Agora, vamos cortar o grande sem grau aqui. E eu vou explicando pra vocês aí no decorrer do vídeo. Vamos lá. Colocou o óculos aqui, ó. Pra gente não ficar, né, com as vistas aí sem o óculos. Então, quase sem grau. Vamos cortar. Você já vai ficar mostrando pra nós aí. Vamos lá. Vamos cortar aqui primeiro, deixando dois milímetros aqui mais ou menos, ó. E depois inventando a lixa 40, pra gente chegar mais perto. Vocês vão ver. Vamos lá, ó. Vamos lá. Fica dali, Sérgio, pra dar uma mostradinha. Aí, aqui assim, ó. Aí, beleza. Aí tá bom. Ó. Pessoal, fica dali, Sérgio. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu deixei mais ou menos aqui, ó. Dois milímetros pra encostar aqui no esmalte. Lembrando, pessoal, que tem que fazer uma retificazinha aqui. E eu vou mostrar pra vocês, porque fica, quando você corta um riscador, fica meio pirilicar, tá vendo? Fica meio quebradinho, tá vendo? Então, o que que eu faço agora? Nós vamos chegar aqui, ó, mais perto, com a lixa 40. Que é essa lixa aqui, ó. Lixa 40. Vamos lá. Aí, Sérgio. Deve uma dica, senão você vai empurrar todo. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos chegar o mais perto possível. Vamos lá. Por que que eu não chego com a lixa 40 até aqui? Porque aí vai acabar de quebrar. Se fosse do lado reto, quebrava o quanto mais aqui, ó. Que eu já tirei no riscador, tá vendo? Então, vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Sérgio, dá sempre uma baixadinha pro pessoal ver. Olha aí, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Como é que ficou? Tá vendo? Eu cheguei aqui com a lixa 40. Tá vendo? Tá quase no ponto. Agora a gente vai usar a lixa 100 agora, ó. Olha aqui, ó. Lixa 100, tá vendo? A gente vai chegar mais perto agora e a gente vai usar a lixa 1500, pra vocês verem o que que eu quero mostrar com a lixa 1500. Olha aqui, ó. Tá vendo? Praticamente, já tá bom. Então, né, se você quiser usar só a lixa 100, se você conseguir, pode usar. Nesse porcelanato eu tô usando a lixa 1500 porque eu quero encostar mais aqui, ó. E quero fazer a retificazinha. Como que eu faço a retificazinha? Desse jeito aqui, ó. Eu vou baixar aqui. Sérgio vai continuar mostrando pra nós. Vocês estão vendo que tá um pouquinho quebrado, tá vendo? O que que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou colocar um outro porcelanato aqui do lado, né? Que é o que eu preciso. Pra quê? Pra mim, porque aqui, na verdade, aqui eu já tenho... Ele já tá um pouquinho menor, maior que eu deixei. Justamente pra mim fazer essa retificazinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Como que eu faço? Ó, cada um tem um jeito de fazer, pessoal. O meu jeito é esse. Aí eu vou pegar uma canetinha dessa aqui, ó. Vermelha, né? E vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo retinho aqui, ó. Um pouquinho pra dentro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que vocês estão vendo. Olha aqui, ó. Lembrando que cada um tem um jeito de trabalhar. Esse é o jeito que eu tô mostrando. Tá vendo o vermelho aí? Agora eu vou com a lixa 1500 aqui. Por que que eu vou com a lixa 1500? Porque ela não vai quebrar isso aqui, ó. Ela não vai quebrar essa beirinha. Eu uso a na lixa 1500. Por isso que eu uso ela. Quando eu vou fazer esses acabamentos. Deixa de jeito aí, ó. Ó. Vamos na lixa 1500. Quer ver? O Sérgio vai mostrar de pertinho. Quer ver? Olha aqui, ó. Então, eu risquei. Eu vou chegar com a minha lixa 1500 até na beirinha do risco aqui, ó. Eu sei que a retífica tá beleza. Quer ver? Vamos lá. Olha aí. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Tá vendo aí, ó? Olha aí como ficou bonito. Ó. Mostra aí, Sérgio. Fazer assim pro pessoal ver. Olha aí. Tá vendo? O que que eu faço aqui agora? Eu venho com a lixa a mesma 1500 e encostando mais, ó. O Sérgio vai continuar mostrando pra nós aí. Olha aí. Olha que bacana. Agora eu vou mostrar assim, Sérgio vai dar uma mostrada assim, pra vocês verem como que fica a retífica. Mostra aí, Sérgio. Tá vendo aí? Certinho. O pó é assim, grau. Então, pessoal, essas são as máquinas que eu uso, entendeu? É a Serra Marro disco extra fino. Uma lixa 1500, uma 100 e uma 40. Se você quiser fazer só com a lixa 40 ou 50 e 100, eu falo 40 ou 50 porque essa aqui é 40. Então pode usar 50. Aí você pode usar, você pode descartar 1500. Eu prefiro a 1500 porque aqui eu faço a retífica que do lado possa nada. Se você olhar daqui e daqui, quem entende percebe que aqui tá retificado. Mas quem não entende acha que tá tudo igual, tá vendo?